Olá, minhas delicinhas da internet. Hoje vou comentar uma reportagem que eu achei bem interessante. Globo erra no Pix e vai à justiça para reaver 318 mil que pagou por engano. Enfim, eles erraram no Pix, morre. Depositaram 318 mil na conta de um sujeito no final do ano. E aí ele super feliz, já saiu torrando dinheiro, comprou casa. A história é permeada por erros de ponta a ponta. Primeiro, o erro inicial foi ter errado nos cifrões e ter depositado 318 mil na conta errada e esse valor. O cidadão, quando recebeu... Veja bem, se eu recebo 318 mil na minha conta, no meu Pix, eu não vou sair. Gente, não é questão, ai, falso moralismo, ai, a santinha. Não, eu tenho muitos erros, eu sou muito imperfeita. Mas uma das coisas que eu acho muito honesto é você ficar com aquilo que é teu. Se cai 318 mil na minha conta e eu sei que é um valor que não é meu, não deveria ser meu, eu iria guardar até que a pessoa viesse buscar, né? No caso, a Globo fez isso, entrou em contato com ele. Então, após notar o valor que foi parar em sua conta, o cidadão decidiu comprar uma casa própria com dinheiro. Quando a emissora notou o erro e entrou em contato para pedir a quantia de volta, ele afirmou que não tinha como devolver. E aí, o Notícias, que é o jornal aqui, ele teve acesso aos autos do processo, que correm na terceira vara, bababá. O caso está parado, porque a Globo disse que a causa vale 1 mil. A causa não vale 1 mil reais, vale bem mais, né? Pelo amor de Deus. Se eles perderam 318 mil, o que não corresponde à realidade no entender do juiz. Claro, né? Óbvio. Deita, óbvio. Não sei porque a Globo também cagou do início ao fim, cagou na hora de passar o PIX errado, cagou na hora de falar que a causa vale só 1 mil reais. Isso tudo aconteceu 27 de dezembro de 2021. A Globo alegou que havia celebrado um acordo trabalhista e, mediante decisão judicial, feito o depósito naquele dia. Porém, o setor responsável alegou que um lapso fez um profissional enviar uma untante para a conta de Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, um homem que nada tinha a ver com a história. Eu tô risada, eu fiquei mandando muito erro, bicho. Erro atrás de erro. E é interessante a gente entender, né? Toda empresa tem os seus lapsos, né? Os seus bugs, os seus erros e tal. Mas, esse é um processo que precisa andar bem de ponta a ponta, né? Então, fica aí um... Pra Rede Globo, né? Que a Rede Globo é uma empresa que prisa pela qualidade, né? Você pode gostar ou não da Globo. Pode gostar ou não, mas é sim uma empresa de qualidade, né? Que tem processos de qualidade, que tem produtos de qualidade, enfim. E aí, gente? O homem simplesmente falou que não podia fazer, porque já tinha investido o valor recebido. Reboltado, a Globo entrou na justiça para tentar forçar o homem a corrigir o que tinha feito. Ao analisar a situação, o magistrado, o juiz, né? Que cuida do caso, disse que a disputa tinha erros por todos os lados. Concordo com ele, né? Muito erro. Ele falou, meu Deus! Como pode? Tantos erros assim... O pessoal cagou geral, né? Nossa! O presidente de requerimento apresenta insuperáveis equívocos, disse Luiz Felipe Negrão, que é o juiz, né? Do ponto de vista jurídico, ele afirmou que não poderia julgar a situação, porque a Globo determinou um valor bem menor para o processo em relação ao que ela realmente quer. Assim, no início da semana, a justiça deu 10 dias para que houvesse mudanças. Eu tô gravando vídeo, galera. Toma. Papai, mamame. Mami, mami, mami. Só bagunça aqui. Bom, enfim. A questão que eu quero levantar é a seguinte. É, eu tô tentando falar há muito tempo que eu tô tentando gravar. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Isadora, Pedrosa, tudo bom? Soura, Bookman, Soares, Caleb, UFC. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, gente, a questão moral é muito profunda, né? Eu não vou conseguir terminar esse vídeo porque estão falando aqui, tá mal barulho. Eu vou terminar o vídeo por aqui falando que... Gente, fiquem com quem é de vocês. O que é seu é seu. Se entrou algum dinheiro, nem que sejam 318 mil na sua conta... Cara, não saia torrando. Espera vir o real dono, tá? Porque isso é o certo. É o certo a se fazer. Tá bom? Beijo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Me siga nas redes sociais. Beijinho. Tchau, tchau.